Para de usar SAS. Para a maioria dos projetos hoje, você não precisa mais de um pré-processador de CSS. SAS, COMPAS, a gente usa para compilar SAS, ou SCSS, foram evoluções muito interessantes do CSS, que trouxeram para o CSS recursos que foram muito úteis. E a gente usou esses pré-processadores durante um bocado de tempo, eles eram o jeito certo de fazer as coisas. Só que o CSS nativo evoluiu e boa parte daquilo que é motivação para você usar um pré-processador hoje, é desnecessário. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Vou dividir a tela aqui. Vou criar uma pasta aqui chamada SAS. E vou criar nela um arquivo index.html. Vou aumentar a fonte aqui para a galera que assiste aí no celular, né? Não é isso que eu queria. Então, um arquivo index.html comum. Vou levantar o Live Server só para eu não ter que ficar dando f5 aqui do lado, tá? Mas vejam que eu não estou usando aqui nada instalado nessa pasta. É uma pasta simples com um HTML simples dentro dela, tá? Então não tem pacotes npm aqui, não tem nada disso. Vamos lá. Vou começar aqui criando um div cuja classe vai ser card. Dentro desse give eu vou ter um h1 e um parágrafo. Tá lá. muito bem. Um dos motivos pelos quais você usa SAS é para poder fazer isso aqui, olha só. O div card vai ter largura de 300 pixels. eu vou colocar os seus... não, não vou pôr pad nele. Vou colocar borda. Tá ali o div card, né? E aí a gente com CSS tinha que fazer coisas assim, olha só. Div card h1. né? E o SAS permitia a gente fazer coisas como isso. Aqui eu vou colocar uma cor de fundo... uma cor... um padding... E olha lá. Tá funcionando. Beleza? Quer dizer, fazer o que a gente chama de nesting, né? Você colocar as regras alinhadas no CSS, já é possível hoje pensar no arquivo. E aí o navegador... lidando com isso super bem. Legal? Outro motivo pelo qual a gente usava SAS é para fazer coisas assim, né? Olha só. Eu vou criar aqui uma variável chamada bgColor e agora aqui background var bgColor. eu vou criar aqui uma outra variável chamada title bgColor, tá lá, continua funcionando, bonitinho e tal. Então, quer dizer, a sintaxe evoluiu muito aqui. Não vejo mais razão para você usar compas ou qualquer outro pré-processador, né? Ah, mas eu estou fazendo, criando meus componentes e colocando em arquivos separados. Cara, você já viu como tá isso? Eu vou criar um arquivo card CSS. e aqui a gente vai basicamente arroba import card CSS. E tá lá. Ele importou. Tá funcionando. Legal? Inclusive, dá para fazer aqui coisas como, por exemplo, isso. Olha só, screen e... largura mínima de... 600 pixels. Então... Opa, peguei a janela errada aqui. Olha lá. Quando fica menor do que 600 pixels, ele não carrega esse CSS. Quando fica maior, carrega. E dá, inclusive, para fazer coisas como, por exemplo, isso aqui, olha só. Aqui eu não vou conseguir demonstrar funcionando. Vamos ver. Olha, esse arquivo CSS só vai ser carregado em navegadores que suportam display flex. Ok? Ou... Que suportam... Aí eu ponho not. E não suportam display flex. Tá? Então você consegue, inclusive... Ah, saiu um recurso novo do CSS, super legal, que você quer usar. Já funciona no Chrome, mas não funciona no Firefox ainda. Então você teria que escrever CSS alternativo. Bem simplesinho de colocar. Você tá vendo aí que a sintaxe ficou bastante boa desse tipo de... De seletor aqui no... Arroba import, né? Então tem coisas no... No... Sass que a... Ainda não existem no CSS. Tem mixings, por exemplo, né? Que há uma função que vai te retornar alguma coisa ali. Mixing ainda não existe no CSS. Mas isso é coisa, assim, pra poucos projetos, cara. Pra boa parte do que a gente faz hoje. A gente tá usando um pré-processador que torna as coisas mais complicadas, mais pesadas. Torna o setup de desenvolvimento e o ciclo de desenvolvimento mais complicado. De maneira que, na minha opinião, pra maior parte dos casos, é desnecessária. Conhecia esses recursos do CSS? E aí? Topa fazer uma experiência no seu próximo projeto? Não usar Sass? Tentar usar só CSS? Ver o que acontece? Ver do que vocês vão sentir falta aí? Deixa um comentário aí embaixo falando o que você achou. Valeu! Tchau! 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 Tchau!